Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, como é bom nós estarmos aqui mais uma vez nesta semana, nesta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, para juntos aprendermos, para juntos partilharmos o alimento que sacia o coração do homem, que é a palavra de Deus. O próprio Cristo, ao citar o livro do Deuteronômio, no momento de sua tentação, em Mateus capítulo 4, disse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E do ponto de vista catequético, o Papa Francisco, ao analisar a situação da igreja, principalmente na Europa, no ano de 2019, instituiu o domingo da palavra de Deus. Não sei se você sabe que o terceiro domingo do Tempo Comum é dedicado à palavra de Deus. Talvez nós aqui no Brasil, o fato de nós termos o mês da Bíblia, essa prática não foi tida como algo tão inovador. Mas nas igrejas, no mundo inteiro, este domingo será dedicado à reflexão sobre o lugar da palavra de Deus na vida dos fiéis católicos. A finalidade, evidentemente, é nos convocar a perceber que não existe discipulado sem escuta da palavra. E aí você pode se perguntar da sua casa, você que está aqui, mas por que foi escolhido o terceiro domingo do Tempo Comum, como o domingo da palavra de Deus em termos de igreja católica no mundo inteiro? Tem um sentido. Nós devemos agora nos lembrar da dinâmica da liturgia, porque a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada, dizia o Papa Emérito Bento XVI. Nós começamos o Tempo Comum, faz pouco tempo, encerramos o Tempo do Natal no dia da festa do Batista do Senhor, que neste ano foi no dia 9 de janeiro. E aí começamos este Tempo Comum, que é o maior tempo da igreja dentro do ano litúrgico. São 34 semanas que o padre geralmente usa a cor verde nos seus paramentos. Aí você pode perguntar, mas padre Alisson, nós estamos no Tempo Comum hoje e por que você não está usando a cor verde? É porque nós estamos celebrando a memória de um santo, santo antão, por isso que o paramento hoje é branco. Mas se você for à missa no domingo, por exemplo, verá que o padre usará o paramento verde, também o diácono. O Tempo Comum, a primeira parte do Tempo Comum, era toda dedicada à reflexão sobre o discipulado. No domingo que nós acabamos de celebrar, vocês devem se lembrar que João Batista deu testemunho para os seus discípulos sobre quem era Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem estava ali segundo o Evangelho de João? André. André era um discípulo de João Batista e escutando este testemunho de João, ele irá até Jesus com um outro discípulo e vai perguntar para Jesus, mestre, onde moras? E aí Jesus come vindo e vê, e eles permanecem com Cristo, e a partir desse momento que permanecem com Cristo, depois André, irmão de Simão Pedro, vai até Pedro e fala, olha, encontramos o Messias. André então é aquele que vai levar Pedro, e aí Pedro vai conhecer o Senhor Jesus. Veja, nós vimos isso no domingo, por quê? Porque o discipulado, ele é produzido na nossa vida, o segmento a Jesus, por meio do testemunho de outras pessoas. Se você parar para prestar atenção, por que você é católico? Você não se tornou católico porque, sei lá, você teve uma intuição interior. Você se tornou católico porque teve, talvez, alguém da sua família, que lhe transmitiu a fé desde a sua interna idade. Pode ter sido uma pessoa que você conheceu, um amigo, pode ter sido um padre, uma religiosa, mas teve sempre alguém que lhe falou sobre Jesus Cristo, que lhe anunciou o mistério do Senhor. E esse anúncio recebido como criança, jovem, adolescente e adulto, que nos levou a aderir a Cristo e a começar a segui-lo. Então o discipulado não é um fenômeno pronto, o discipulado é para toda a vida. E a liturgia do domingo mostrava isso, que o testemunho de outro me leva a descobrir Cristo na minha vida, e a descoberta de Cristo na minha vida passa pelo sacramento do batismo. João Batista falou assim, Eis que aquele que me diz sobre quem o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então o batismo é aquilo que marca os discípulos de Jesus. Por que nós fomos batizados? Não para termos mais saúde, longe disso, não quer dizer que não dê o sacramento, mas nós fomos batizados para vivermos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor na nossa vida. Mas eu me pergunto como padre, será que todos os batizados no nosso país, são de fato conscientes que devem ser discípulos? Ou às vezes o sacramento do batismo foi apenas reduzido a uma espécie de folclore popular? A uma espécie de costume religioso? A questão aqui ela é muito séria, porque batizados deveríamos ser discípulos, deveríamos ser evangelizados. Padre, o que isso tem a ver com a sua reflexão? Sobre o tempo comum? Tudo. Ao longo então do tempo comum, essa primeira parte que começou agora, vai até quando a primeira parte do tempo comum? Até a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas deste ano, cairá no dia 22 de fevereiro. Ali nós daremos uma pausa para o tempo comum, pois a quarta-feira de cinzas nós começamos o quê? Começaremos um outro tempo litúrgico, começaremos a quaresma. E o padre não vai usar a cor verde, vai usar a cor roxa, em sinal de penitência e necessidade de conversão. Então os evangelhos, as leituras propostas durante essas semanas do tempo comum, vão nos ajudar a olhar para a nossa vida e nós devemos perguntar, mas será que eu estou seguindo Jesus realmente? Será que a sua palavra produz fruto da minha vida? Então o Papa, intuindo isso, colocou no terceiro domingo do tempo comum, o domingo da palavra de Deus, porque nesse próximo domingo, nós escutaremos Jesus que passa e chama. Como que Deus nos chama? Como que Jesus nos chama a viver o nosso batismo? Quando Jesus ao passar nas estradas da nossa vida, Ele nos anuncia a boa nova do Evangelho. É quando nós escutamos a voz de Cristo na nossa vida. No início do ser cristão, amados irmãos e irmãs, não está um conjunto de ideias, uma realidade de filantropia, não, está um encontro com a pessoa. E o encontro com Deus só é verdadeiro em Cristo, se eu paro, silencio, para escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor Jesus. Ora, hoje nós celebramos a memória de Santo Antão. Por que que os monges, eles foram para uma realidade de deserto? De contemplação. Porque para escutar a Deus, é preciso o quê? Fazer silêncio. Às vezes eu como padre, vou celebrar em algumas comunidades, existe tanto barulho, não é? Você entra na igreja, as pessoas conversam demais. Às vezes é o único momento que a pessoa tem, de ter um contato com Deus, ela chega numa comunidade, ela tem que silenciar para fazer aquela oração de preparar para a Santa Missa, mas aqueles que vão para a Santa Missa, não pensam nos demais, porque não entendem a realidade sagrada da liturgia ou do processo da fé. Ora, o silêncio deve existir na missa, seja na hora da consagração, na hora do pós-comunhão, na hora das leituras, mas também deve existir no dia a dia da nossa vida. As pessoas, elas fogem do silêncio, porque o silêncio, quando a gente fica sozinho, os nossos limites vêm à tona. Os nossos demônios interiores, os nossos desejos mal trabalhados, os monges então, não vão para o deserto, para fugirem do mundo, longe disso, como que eles fossem covardes, não. Isso não seria verdadeiramente um monge. Eles vão para o deserto, ou vão para o mosteiro, para enfrentarem os próprios limites interiores. Os grandes mestres espirituais, por exemplo, Teresa de Jesus, dizia que uma pessoa só tem fé verdadeira, e segue Jesus, quando meditando a palavra de Deus, o Evangelho, a partir da palavra, entra em si. Entra no seu castelo interior, toca aquilo que é o seu próprio limite. Eu lhe aconselho, você que acompanha a Rede Vida, a fazer uma pesquisa depois, nas redes sociais, nas ferramentas de busca, em livros, sobre os padres do deserto. Os padres do deserto, assim como o Santo Antão, que foi o primeiro, tantos pensadores, escrevem sobre essas realidades, de limites interiores, que eles enfrentaram. Então nós, se quisermos seguir a Cristo, sermos seus discípulos, escutarmos a sua palavra, nós não podemos fazer do cristianismo, da vida de igreja, uma fuga. Porque é isso que as pessoas que não acreditam em Deus, nos acusam, sabiam? As pessoas desde o início, por exemplo, na época de Santo Agostinho também, diziam, as pessoas são cristãs, as pessoas elas vão à igreja, porque elas querem fugir dos seus problemas. Pelo contrário, fé verdadeira não é analgésico, fé verdadeira me leva a ter contato comigo mesmo, com os meus limites, e me faz ser maduro no processo da fé. Olha o que Jesus falou no Evangelho de hoje, Ele falou que, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, portanto o filho do homem, é senhor também do sábado. No centro da pregação de Jesus, está o homem, o ser humano, cada um de nós. E como que nós somos? Nós somos pecadores, nós temos medo, às vezes nós queremos fazer o bem, mas nós fazemos o mal, nós muitas vezes nos achamos tão fortes, tão potentes, mas na realidade da vida não se revela tudo isso. Jesus então vem mostrar aqui para os fariseus hoje, que Ele veio para salvar a cada um de nós. E como Ele nos salva? Quando nós cremos na sua palavra santa e bendita. Agora, o que que crer na palavra de Cristo, produz na nossa vida? Vamos olhar aqui a primeira leitura, que não é fácil de ser entendida, porque para nós entendermos a primeira leitura, precisamos ter bem claro para nós o livro do Gênesis. Olha o que que o autor da carta aos Hebreus diz, faz essa belíssima humilha, ele olha para Abraão, Abraão é o pai da fé, Gênesis capítulo 12. Deus diz para Abraão, Abraão sai da sua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra, que eu te mostrarei, cê tu uma benção. Quando Deus fala isso para Abraão, o que que é isso? É palavra, é vocação. Abraão fala, ah não, eu não vou, o que que Abraão faz? Eu vou, ele obedece. Só que o fato dele ir, quer dizer que tudo vai ser fácil para ele? Não. Qual que era o grande drama de Abraão, e de Sara? Eles não conseguiam ter filhos, eles tentaram dar jeito em tudo, tentaram adotar o sobrinho de Abraão, Ló, tentaram por exemplo, chamar a escrava Agar, e Deus diz, não, não é esse caminho. Abraão e Sara, o caminho, o caminho da confiança, é o caminho da fé. E aí Abraão, dentro dessa situação, fala, mas olha, eu olho para a minha vida, nada funciona, eu acreditei nessa palavra, eu me coloquei à disposição, e Deus, o que que você diz? Aí Deus, ele jura por si mesmo, Abraão, confie em mim, não é no seu tempo, é no meu tempo, e vai dizer o autor da carta aos hebreus, que Abraão, acreditou, ele se tornou o pai da fé, ele se tornou o nosso pai na fé, então nós que seguimos Jesus Cristo, nós fomos inseridos no povo de Israel, para viver essa dinâmica da fé, tem fé, não quem fica negociando com Deus, fé não é negócio com Deus, olha Senhor, estou aqui, o Senhor me dá isso, isso não é fé, isso é interesse, eu tenho fé, não quando eu coloco condições para Deus, mas quando eu digo para Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade ao pai, e aí então o autor para nós finalizarmos, que a palavra que gera fé, ela gera esperança, o que que é esperança? a esperança é você buscar a Deus com toda a força do seu coração, e saber que quando a tua vida tudo dá errado, Deus se lembra de você, Deus se lembra da aliança, olha como que ele fala, a esperança com efeito é para nós, com a âncora da vida, segura e firme, quem tem fé, quem acredita em Deus, quem acredita contra toda a esperança, como Abraão, tem força para enfrentar os seus problemas, e para nós encerrarmos aqui amados, sabia que um dos primeiros símbolos dos cristãos, não era a cruz, era a âncora, nós perdemos isso, nas catacumbas romanas, você reconhece alguém que é um túmulo cristão, por uma âncora, mas padre por que uma âncora? porque ser cristão, a âncora não faz o navio parar, ser cristão é isso, é quem está parado, alicerçado em Cristo Jesus, então que o Senhor nos ajude, a viver essa palavra, a viver o tempo comum, sabendo que só viveremos a palavra, se nós silenciarmos, confiarmos em Deus, e deixarmos Ele fazer a obra que Ele quer, não aquilo que queremos para nós, sentados, continuemos a Santa Missa cantando, este programa tem o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco, Ligue 0 operadora 11 4200 8080.